A nova imobiliária tem uma ótima notícia para você que está pensando em realizar o sonho da casa própria ou investir em um terreno. O residencial IP2 está com 100 lotes disponíveis. Com toda a infraestrutura entregue, pronto para você construir seu novo lar. Entre em contato hoje mesmo com a nova imobiliária e agende uma visita no local. Residencial IP2, com lotes disponíveis em todas as quadras do loteamento. Nova imobiliária, realizar seus sonhos é a nossa missão. Um carro conduzido por um motorista embriagado invadiu um bar e atropelou uma mulher que estava sentada numa mesa do estabelecimento no último sábado em Marília. Nas imagens de uma câmera de monitoramento, é possível ver o momento em que o carro cruza o meio fio e vai em direção contrária da avenida Durval Menezes, na zona sul da cidade, e atinge a cliente. Com o impacto, a mulher é arremessada. O carro desgovernado ainda bate contra a parede interna do bar. A mulher de 27 anos foi levada ao pronto atendimento de Marília. O suspeito do atropelamento é um homem de 43 anos que também foi levado para a unidade de saúde com ferimentos leves. Ele foi autuado por estar embriagado ao volante. O som foi levado por estar embriagada. O som foi levado para a parede interna. O som foi levado para as embriagades.